Oh, 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 oh Australia tão famosa levando a xeca a loucura Australia tão famosa levando a xeca a loucura O victim tão famoso na boca da tchuca Os criança tão famoso na boca da tchuca Armina lá da sul, gritando meu nome, cadê o passo na rua? Armina da zona norte, gritando meu nome, cadê o passo? Bem A mina lá do oeste, grita? Grita meu nome que eu gosto da rua Osание é tão famoso A boca da segurança no enaminada zona leste Grita meu nome... Grita meu nome... Cadê o passo na rua? Grita meu nome... Grita meu nome... Cadê o passo na rua? Grita meu nome... Grita meu nome... Estróleo tão famosão levando a cheque a loucura O Wließ tá famoso? A boca da segurança no ar A menina lá da sul grita meu nome quando eu passo na rua A menina da zona norte grita meu nome quando eu passo A menina lá da leste grita meu nome quando eu passo Quando eu passo, quando eu passo A menina lá da sul grita meu nome quando eu passo A menina lá da sul grita meu nome quando eu passo A menina lá da sul grita meu nome quando eu passo A menina lá da leste grita meu nome quando eu passo Quando eu passo, quando eu passo A menina lá da sul grita meu nome quando eu passo A menina lá da sul grita meu nome quando eu passo